A Empiricus é confiável? Eu não gostaria de dizer que a Empiricus é 100% confiável, que você deve confiar cegamente na gente. Eu quero, na verdade, te fazer um convite para você tirar as suas próprias conclusões. E eu tenho quatro pontos aqui para sugerir para você por que a gente é confiável, ou pelo menos não é desconfiável. Primeiro ponto, a Empiricus não encosta no seu dinheiro. A Empiricus é simplesmente uma Netflix, um Spotify com conteúdo de investimentos. A gente orienta você a investir, te dá recomendações, mas você é o dono do seu dinheiro, a gente não vai pegar o seu dinheiro. Então esse é um bom motivo para você começar o relacionamento com a gente já sob uma ótica um pouco mais leve, dando margem para algum grau de confiança. Segundo, todo o conteúdo da Empiricus admite um período de degustação. Então até 30 dias você pode entrar lá na nossa área do assinante, como se estivesse entrando na sua Netflix, olhar o conteúdo em primeira mão e decidir se aquilo faz sentido para você ou não, se aquilo é relevante para você ou não. Se você achar que é uma bosta, você pede o cancelamento e recebe 100% do dinheiro de volta em até esses 30 dias. Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, a gente tem uma das maiores equipes de análise de investimentos do Brasil e até do mundo. A gente tem mais de 35 pessoas, especialistas em diversas classes de ativos, renda fixa, fundos imobiliários, ações, opções, imóveis, todo tipo de ativo financeiro ou real. Gente aqui analisando esses ativos 24 horas por dia, preocupados quando o mercado cai, céticos quando o mercado sobe, que vivem e respiram investimentos para justamente poder produzir esse conteúdo para você. E o quarto motivo, que é uma resposta bastante pragmática, eu acho até menos importante que as outras, mas também necessária, é que simplesmente no segundo semestre de 2019, a carteira Empiricus, que é a referência mais importante dentre os produtos da nossa casa, entregou uma performance acima de 500% do CDI. Isso mesmo, acima de 500% do CDI. Então, eu acho que ninguém faria isso à toa, óbvio que a sorte está envolvida também, mas é um trabalho de competência, um trabalho de transpiração para a gente conseguir entregar resultados para você, para quem assina as nossas séries, que sejam realmente resultados muito acima da média de mercado. É um período ainda curto, segundo semestre de 2019, mas que deixa a gente muito empolgado para buscar retornos de grande magnitude, de até 500% do CDI, talvez de novo, em 2020. Se você está afim de dar um voto de confiança para Empiricus, acessa o link aí na descrição abaixo. Ao acessar o link, você vai criar um cadastro gratuito para essa área do assinante tipo Netflix e Spotify e vai poder passear por lá à vontade e conhecer a Empiricus do seu próprio jeito, sem qualquer opinião externa, você formando a sua opinião sobre a gente, tá bom? Depois conta para mim o que você achou. Um abração! E aí E aí E aí